Música O seu lançamento foi absoluto, sendo o grande responsável por tirar o estúdio da miséria e por tal motivo, a dobragem original do Mickey era feita pelo próprio criador, Walt Disney, até ao ano de 1946. Música Pois o seu amor colocara um fim ao encanto que o condenava a viver sob essa forma não humana. Casaram-se e foram felizes para todo o tempo. Música O mundo de 2013, a animação do maior boteira de todos os tipos e a nona maior boteira da história. Eu vou falando assim, confione com a sua consciência e com o seu conselheiro. Eu peço uma enorme salva de palmas para o nosso Pinóquio da miséria. Eles merecem o Pinóquio. Monstros e companhia, responsável pela captação e posterior distribuição da energia em Monstrópolis. Música Na fábrica trabalham duas das principais personagens do filme, Mike Wazowski e James Sullivan, cuja tarefa é assustar todas as noites especiais. Música Tente com cifras, dentes afiados, os pelos eternos. Música A história da rainha da Ney, esteve em desenvolvimento como ele dizem durante boa parte da sua história, 74 anos. Mas nenhuma das profissões idealizadas durante este longo período saiu do papel, só se concretizando efetivamente em 2012. Forosa, tivemos a Ariana Inês. Uma salva de palmas para a PUC. Muito bem, grande noite, grande cenário sobre ouvir o vento. E os roubadores, colega Laura, são os seguintes. José António Pereira, António Martins, João Soares, Miguel Costa, José Carlos Fernandes, Ricardo Araújo e Alberto Soares. Uma salva de palmas para os roubadores, por favor. Este espetáculo fantástico e belíssimo sobre o Rio Vês com a ponte centenária como pano do fundo contou com o apoio da Rádio Valdevez, com os colaboradores dos Serviços de Turismo e Cultura do município, o Hotel Ribeira, o Clube Náutico de Arcos de Valdevez, do Fogo de Artifício da Pirotecnia Minhota, e faço aqui uma ressalva e uma alteração. Já que estamos a falar no fundo de artifício da Piroteca de Faraão, uma hora da manhã, vai realizar-se já a seguir, aproveitando todo este ambiente e todo este contexto e cenário únicos. E todos nós, que estamos aqui todos reunidos, a assistir ao fecho desta verdadeira festa do tema dos magníficos barcos alegóricos produzidos e projetados pelo nosso artista arcoense multifacetado Zé Bocuna. O coletivo de músicos é um coletivo de músicos verdadeiramente impressionante. Eu peço uma enorme salva de palmas para o coletivo musical. A Aslim Barros, na voz, uma enorme salva de palmas para ele. Teófilo Pimentel, na voz e guitarra. Um forte aplauso. Ao nosso Miguel Fernandes, na voz, guitarra e o que ela é. Um grande aplauso para o Miguel Fernandes. Para o Carlos Lopes, na viola e saxofone, barítono. Palmas para a Carla Lopes. Carla. É a nossa Carla, não de Carla, Carla Lopes. Venha-se a Carla. E para o Carlos Pinto, nos saxofones. Aplausos enormes para este coletivo musical de músicos arcoenses, integrantes da Festa do Rio. O amor não é feito apenas da beleza exterior, mas também de elementos interiores. como a personalidade e o caráter humanas. Minhas senhoras e meus senhores, eu peço uma calorosa e merecida salva de palmas para o primeiro barco, a vela e o monstro. Parabéns. Agora, apresentamos o tema musical do filme A Bela e o Monstro. The Beauty and the Beast. A noite da festa do Rio sobre o nosso Rio Veres é uma noite marcante. Ela não seria possível sem os figurantes que por aqui passaram e representaram tão bem as personagens. A Bela e o monstro. E como a Bela, uma salva de palmas para Anja Pernantes. A Bela e o Monro com o Walt Disney. A Bela e o Monro com o Walt Disney. Uma salva de palmas, por favor. Já louveia o livro da selva. Este espetáculo, até ao próximo ano. Boa noite a todos e obrigada. A Bela e o Monro